Chama papai! Mano, deixa de tristeza, chega de situação difícil, agora nós vamos mostrar vocês aqui mais uma vez o Jardim Botânico nessa temporada de Natal papai, já mostramos ele no inverno, agora nós iremos mostrar ele no verão e no Natal papai, muito obrigado a todas as pessoas que comentaram no último vídeo, que deram apoio, força, não é fácil, mas nós vamos seguindo devagar, iremos gravando, mostrando de um jeito diferenciado para vocês papai, para quem não me conhece, eu sou da JJ e esse é o nosso canal, e nós estamos hoje no Jardim Botânico papai, aqui ó, chama, chama papai, está no calor daquele jeito, aí tem uma galera que vieram visitar, aqui nós temos entrado esse restaurante, a última vez que nós mostramos esse, esse, o Jardim Botânico, estava no inverno, tivemos 5 horas da manhã, pegamos uma, uma, uma friaca pesada papai, mas hoje nós estamos mostrando ele no verão aqui, bem de boa, e justamente no Natal, vão vir gravar outro vídeo aqui também, mostrando para vocês, de noite como é que tá, beleza? Então vamos lá, mostra para vocês aqui como é que tá agora, ó, um, dois, três, isso aí papai, isso aqui ó, mano, eu vou vir mostrar para vocês como é que tá aqui a noite, aqui temos o balão da Demicon, tá vindo fazendo alguns passeios nessa área toda aqui ó, circulada, por agendamento você vai fazer alguns passeios de balão, ele sobe 40 metros e você tem uma visão mais diferenciada que do Jardim Botânico papai, como todo mundo sabe, o Jardim Botânico é o Jardim, é um dos parques do Jardim mais bonito que tem aqui, de Curitiba, e as pessoas aproveitam bastante para poder tirar foto, fazer ensaio, e um monte de coisa papai, eu vou mostrar para vocês toda aquela, aquela área ali, que nós temos esse portal aqui ó, lindamente aqui nós temos esse labirinto, eu vou deixar as informações para vocês como foi criado, e aqui ó, as flores, esse Jardim tem floral aqui, ele, essas flores, elas mudam a cada estação do ano, inverno, primavera, verão, todas as estações do ano, essas flores são mudadas, conforme a estação, e elas são colocadas aqui, e fica maravilhoso, lindamente, nós quando viemos aqui, não podíamos mostrar a estufa, porque estava fechada, o coronavírus, pesado na época, mas, nós estamos mostrando agora, temos aqui ó, esse safari, temos aqueles postes, temos o quero quero, quero quero, enfim papai, vocês querem mostrar a estufa agora, ou depois? eu vou mostrar depois, né, então vamos dar um rolê aqui, rapidão, vou mostrar o parque todo, para o vídeo não ficar muito grande, vou mostrar bem rápido aqui algumas coisas, como está aqui, o dia está bonito ó, solzinho apareceu com força, está fazendo bastante calor esses dias, em Curitiba, hoje deu uma pequena, esse, uma pequena, fria aqui de leve, tipo só um ventinho bom, para poder amenizar mais o calor, que estava demais, bom, mas, como nós estamos no verão, só vamos aceitando, papai, toda essa área aqui ó, é a Demikon, a Demikon, aqui fica a área que tem os balões, os balões, os balões não, o balão, o balão fica aqui, ele sobe, desce, você desce e tal, a Demikon, aqui ó, então é isso aí, papai, muita gente está vindo aproveitar aqui, os visitantes, vindo aproveitar bastante, ali tem aquela árvore de Natal, que eu vou mostrar para vocês também, tem um café ali, café do Senai, que foi inaugurado, alguns meses atrás, e as pessoas estão aproveitando bastante, vocês, para poder tirar bastante foto, aproveitando o máximo possível, e nós vamos mostrar tudo para vocês, porque nós somos, é desse, aquela parte ali, vocês já viram, em alguns outros vídeos que a gente já colocou aqui, então, vou mostrar para vocês essa árvore de Natal, lindamente ali ó, casal de senhores, e senhoras, namorandinho, olha, casal bonito, netinho, linda, olha, fica a árvore de Natal, do Jardim Botânico, papai, ela deve ter uns 30 metros de altura, praticamente, ó, a mãe está fazendo o celular ali, ela botou o celular ali, correu até aqui, nós temos essa área aqui ó, que é uma pracinha, em forma de arco, aqui é o café, nossa, café pesado, top demais, lindamente, casalzinho, namorandinho, pá, o pessoal aqui, a menina ali, o gordinho ali, a outra casal ali, as mulheres aqui, o que nós temos aqui, é isso, exatamente isso aqui ó, nós temos aquela praça, em forma de arco, papai, parecem umas cúpulas, uma do lado da outra, aqui ó, e aqui você pode fazer muitas fotos, muitas fotos aqui ó, jardim das plantas nativas, essas espécies podem fazer parte desse parque, praça, jardim que está de Curitiba, cultivar plantas, plantas nativas, faz bem para a biodiversidade, ajuda a preservar os sistemas urbanos, março 2007, 2007, 2007, que essa praça foi construída aqui no jardim botânico ó, todas essas árvores aqui, essas plantas, são nativas e que podem ser encontradas, aqui nos parques, nos praças, nos quintais, nós, nossa papai, tem esse chafarizinho aqui ó, tem aquele deckzinho aqui, pá, olha ó, café do Senac, fazer uma visão aqui com vocês ó, bem diferenciado dos iguais, se você está nesse vídeo até agora, papai, já deixa teu like aí, já vai deixando teu like, ajuda a gente, vai compartilhando também, porque você sabe que o YouTube, ele entende quando você gosta do vídeo, através do teu like, então nós viemos aqui justamente para isso, para você deixar teu like, aqui é o café das quatro estações, a galeria das quatro estações, aqui você vai encontrar as quatro estações, aqui é o nosso pai, as plantas na verdade né, nós temos esse café do Senac, aqui, toda essa arquitetura aqui ó, esses bancos diferenciados, de madeira, de um arquiteto renomado aí de Curitiba, que ele criou, esse pessoal tomou café ali ó, nossa, aqui é a galeria das quatro estações, ou seja, uma passagem sensorial e efetivo apenas quatro estações do ano, a cada canteiro visante é convidado a experimentar por meio das cores, formas e texturas plantas, para demonstrar que esse petiza cada estação, como você pode observar aqui ó, nos canteiros, representa as estações do ano, cada árvore, planta, representa as estações do ano aqui ó, essa cúpula pequena, vai passar irmão, e nós estamos aqui papai, todas essas flores, palmeiras, estátuas, tudo diferenciado dos iguais, porque sabe como é que é né, e o que acontece ó, tem até, parece um morango aqui, mas não é morango não, não é morango, às vezes a gente vem aqui para fazer a visita, olha isso aí ó, ou você que gosta de plantação, ou você gosta de flores, ou você que gosta de árvores diferenciadas, vai dar o inverno aqui ó, inverno, acho que é inverno isso aqui, acho que é inverno isso aqui, ah, mas a primeira é outono, ó, essas são as plantas e as árvores, e as flores de outono, olha papai, nossa, é verdade, porque é diferente das iguais, isso aqui é o inverno, todas essas plantas são do inverno, representando o inverno aqui em Curitiba, papai, aqui é o famoso, lavanda, isso aqui é lavanda papai ó, ó, lavandinha, para você que não conhece a lavanda, isso aqui representa o inverno, esse aqui, o verão, e esse aqui, a primavera, agora você entendeu né, agora eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês ali ó, a cúpula, vou mostrar lá de cima, um, dois, três e, é isso aí rapai, aqui, estamos dentro da cúpula, isso mesmo, da estufa, aqui no jardim botânica, onde tem algumas árvores, plantas, criativas de outros estados, de outros lugares, e nós vamos mostrar para você, porque nós é desses, nós não mostra tudo, já vai deixando o teu like, pesado papai, deixa o teu like aí, nesse vídeo, porque esse vídeo vai nos ajudar, a ter um engajamento melhor, beleza? Então vamos lá papai, para quem não conhece, essa estufa aqui, foi criada em lá em, vou deixar aqui ó, 1900 e alguma coisa, mentira, eu não sei, podemos ver agora, ó, tem algumas palmeiras aqui ó, algumas palmeiras diferenciadas iguais, ó, cúpula papai, cúpula, há uma estufa, a estufa, tu já vem igual ao tânico, chama aqui e vai, vou passar dessas, essas senhoras aqui, você pode observar, que ela é toda feita de ferro, estrutura de ferro, e, no meio tem, tem essa cachoeirinha ali, pá, parece um, macarrão, aqui nós temos um sofá, ó, onde vai ter apagentações, vai ter apagentações hoje, irmão? 10 horas? Ah, beleza. Será que a gente vem já? Valeu. Aqui nós vamos ter apagentações, hoje é 7 horas da noite, viu você que está aqui em Curitiba, apagentações todos os dias, só fazer mais algumas coisas também, nesse lugar aqui, nossa, pô pai, que meus olhos, vou acelerar o vídeo, pra vocês, ó, bromélia, aqui temos outra saída, aqui a entrada, é um socorridozinho pequeno, você vai ter bastante plantas, árvores, flores, palmeiras, e tudo mais, dentro da estufa, então, se você que está ali por Curitiba, na Avenida Jardim Botânico, já sabe, conheça a estufa, e venha, olha, esse aqui é o índio, tá pro Verdes, não, é na Avenida Jardim, olha, essas aqui são todas as flores e plantas, que nós temos, é o Tepes, é Dulis, enfim, todas elas estão aqui, beleza, então, pra você que ficou até o final desse vídeo, papai, já vai deixando o teu like pesado, nos ajuda, no engajamento do YouTube, Porque você sabe, né? Se você não deixar teu like, o YouTube não vai entender Que você está gostando desse vídeo Está meio assim ainda, porque nós estamos se recuperando Mas nós iremos trazer uma dinâmica Muito massa para o vídeo, para o canal E vai ser diferente Dos iguais, beleza? Então eu continuo um pouquinho Mais com as imagens aqui do vídeo de botão Então eu vou mostrar para vocês algumas outras coisas também E agora eu estou indo no passeio público E lá eu vou mostrar para vocês como é que está a estrutura Na aula do dia e à noite também Vai ser dois vídeos em um passeio público no próximo vídeo E também eu quero começar uma série Falando sobre o shopping de Curitiba Toda vez para vocês a série dos terminais de Curitiba Nossa, muitos outros vídeos vão vir por aí Então é isso aí, beleza? Nos acompanhe aí no YouTube, no Instagram também Canal do Jota e vamos que vamos Porque Deus é bom, beleza? Tamo junto!